Brasileiros começam a poupar dinheiro mais cedo. O objetivo é ter uma aposentadoria melhor. Segundo economistas, o aumento do número de pessoas que se preocupam com o futuro é reflexo da insegurança, totalmente da insegurança financeira do país, que a gente espera que vai mudar. Com certeza, balança aí. Caroline começou a poupar dinheiro quando tinha apenas 13 anos. Meu pai sempre economizou bastante, ele sempre me incentivou a economizar, a não gastar com coisas que eu acho que não tem necessidade. Então, acho que é algo desde casa mesmo. Os meus amigos até comentam comigo, vai, faz uma viagem, faz um intercâmbio, ou até mesmo um curso, mas não. Inicialmente, ela não sabia o que fazer com a quantia guardada. Hoje, aos 22 anos, ela reserva 30% do salário que ganha como estagiária, pensando no futuro. Converso com muitas pessoas também, que fazem algum tipo de investimento e está na forma que eu me adaptei melhor. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quais serão as reformas que vão acontecer na Previdência, não sei se eu vou conseguir me aposentar, não sei se eu vou precisar trabalhar durante anos e anos e anos. Então, é algo que eu prefiro sacrificar, é um sacrifício que eu faço agora, para depois ter uma tranquilidade financeira. Guardar dinheiro pensando na aposentadoria é um hábito que vem avançando cada vez mais entre os brasileiros. Dados recentes indicam que no último mês de agosto, 2 em cada 10 brasileiros que pouparam alguma quantia, reservaram parte da renda, pensando no momento de se aposentar. A gente ensina eles, já desde pequeno, já juntar a importância realmente de estar economizando. Segundo este economista, a pesquisa do Indicador de Reserva Financeira da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, é um reflexo da insegurança do brasileiro. Ficando cada vez mais claro para as pessoas, é que elas não podem depender exclusivamente, no caso da aposentadoria, do sistema público de aposentadoria. Além disso, momentos de ciclo econômico, situação econômica muito ruim como a gente viveu, chama a atenção das pessoas para a necessidade de elas terem alguma reserva para suprir necessidades eventuais, ou surpresas que eventualmente elas tenham. Então, eu quero crer que isso são incentivos para uma certa mudança de comportamento, que deverá acontecer ao longo do tempo. O estudo revela que 8% dos entrevistados guardam dinheiro em casa, 18% em conta corrente, 10% aplicam em fundos de investimento, e 10% em previdência privada. A caderneta de poupança ainda é o investimento preferido de 59% dos entrevistados. As pessoas têm que começar a poupar o quanto antes. O ideal é que quando elas começarem a oferir alguma renda, saírem lá da casa dos pais por algum motivo, qualquer que seja ele, elas já conseguirem guardar algum dinheiro. Pode começar com um pouquinho, isso não é um problema. A gente não deve desprezar as pequenas quantias, sobretudo se a gente pensar na poupança de longo prazo. Caroline consegue juntar dinheiro, porque economiza muito. Eu sempre penso várias vezes o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, se realmente vale a pena, se realmente eu vou precisar, se realmente eu devo ir em determinado lugar, se é algo que vai fazer com que eu me divirta, né, ou se não. Então, é tudo na ponta do lápis mesmo. Eu penso muito antes de ir, se compensa ou não, se o valor está além do que eu posso gastar. Então, é meio que um planejamento, né, eu planejo muito antes. Obrigada.